Música Gosto de fazer os doces, eles me dão dinheiro São muito apreciados, é uma forma de comunicação também E os meus poemas me dão muito independente às vezes da minha vontade E vem como um impulso interior, escrevo ele Eu sou aquela mulher que ficou velha e esquecida nos seus norguinhos e nos seus becos tristes Contando histórias, fazendo adivinhação, cantando o teu passado, cantando o teu futuro Tem história por trás, tem que ter muito jeito pra não ter defeito Só ela que faz, se vai ficar bom é outra conversa melhor aprender Um fogão de lenha e a mão por lavar E nem sombra de esmalte tem que ter sorte pra massa espalhar Um fogão de lenha e a mão por lavar E nem sombra de esmalte tem que ter sorte pra massa espalhar A forma é de barro pra panteiga esquentar Ou fermer da farinha tem que andar juntos pra não separar Restaurante Braseiro, proprietário Sr. José Pérez Edificação com mais ou menos 200 anos Com madeiramento original Algumas pedras utilizadas como mesas de sobremesas foram trazidas pelos escravos O forro da parte frontal do refeitório é feito de palha trançada As esteiras Decoração e toda a ambientação local é bem rústica, estilo caipira regional O restaurante abre todos os dias e serve comida típica goiana Existe a preocupação do restaurante em manter viva a história goiana Através da culinária tradicional Restaurante Espaço Ouro Fino Proprietário Sérgio de Alencastro e o Emes Cordeiro O restaurante serve somente a la carte Almoço diariamente e jantar de quinta-feira a domingo No período de alta temporada o restaurante passa a servir almoço e buffet E também atende eventos A maior demanda é durante os fins de semana Restaurante Flor do IP Proprietário é Marlene Chefe Dona Viviane, líder da cozinha Serve almoço em buffet de terça-feira a domingo E jantar a la carte de quarta-feira a sábado Tem a cozinha tradicional goiana Procura preservar o verde, mantendo o refeitório cercado por um jardim Mantém o marketing bem ativo Inclusive com algumas participações no programa Brasil Sabor Normalmente é neste restaurante que as autoridades que visitam a cidade de Goiás São conduzidas para apreciarem a comida goiana No período de alta temporada contratam diaristas para auxiliarem os serviços de cozinha e garçons A pimenta tem que ser de bode Você sabe que outra não pode Deus perdona o pico muito franco Batata mole, o pão é de ontem Ovo cozido e muito cuidado Ou então vai ser tudo queimado Ou fogão de lenha E a mão por lavar E nem sombra de esmalte Tem que ter sorte pra massa espalhar A forma é de parro Pra manteiga esquentar O fermento e a farinha tem que andar juntos pra não separar Depois disso, o pico e o tomate O ar, a salsa e a pimenta A pimenta tem que ser de bode Você sabe que outra não pode Deus perdona o pico muito franco Batata mole, o pão é de ontem Ovo cozido e muito cuidado Ou então vai ser tudo queimado Empadão Goiano Tem história por trás Tem que ter muito jeito pra não ter defeito Só ela é que faz Empadão Goiano É tão simples fazer Se vai ficar bom É outra conversa, melhor aprender Tem que ter muito jeito para não ter defeito É uma conversa, melhor aprender Tema que ter muito jeito para não ter defeito E tem que ter muito jeito pra não ter defeito Obrigado.